Alô da São Forrozeira Esse é o Forrozão, bicho de pé São forneiro, eu tô linda Mete o dedo, vem Eita, e o gordinho gosta do Forroce, bora Valeu, parceiro, é, velhorinho das verduras Olha, Forrozão, grito, Mercadinho Eu não sei brincar de solidão Por isso não, eu não consigo te deixar A vida já provou que não tem jeito Mas pra que se no meu peito o coração só quer te amar Eu não sei brincar de solidão Por isso não, eu não consigo te deixar A vida já provou que não tem jeito Mas pra que se no meu peito o coração só quer te amar Eu já tentei pular a cela do desejo embora Fazer de tudo que a vontade dá Na hora pensava até em outros braços te esquecer Eu já tentei ganhar a guerra com a bandeira da paz Mas nesse jogo a guerra sempre ganha Mas a gente fala tantas coisas sem querer Oh amor, essa fogueira espalha a brasa da paixão Mas de repente tudo acaba no perdão Eu não sei brincar de solidão Eu não sei brincar de solidão Oh amor, essa fogueira espalha a brasa da paixão Mas de repente tudo acaba no perdão Eu não sei brincar de solidão Mal, mal, eu não sei brincar de solidão Mal, mal, eu não sei brincar de solidão Em nome de Oficina do Garotão Avenida Rui Paraúna Esse é o porroseiro considerado A coxa Bora lá, Sérgio Estúdios Eu não sei brincar de solidão Por isso não, eu não consigo te deixar A vida já provou que não tem jeito Na praquê senão meu peito, o coração Só quer te amar Eu não sei brincar de solidão Por isso não, eu não consigo te deixar A vida já provou que não tem jeito Na praquê senão meu peito, o coração Só quer te amar Eu já tentei pular a cela do desejo e embora Fazer de tudo que a vontade dá na hora Pensar até em outros braços te esquecer Eu já tentei ganhar a guerra com a bandeira da paz Mas nesse jogo a guerra sempre ganha mais A gente fala tantas coisas sem querer O amor Essa pogueira espalha a brasa da paixão Mas de repente tudo acaba no perdão Eu não sei brincar de solidão O amor Essa pogueira espalha a brasa da paixão Mas de repente tudo acaba no perdão Eu não sei brincar de solidão Não, não, não Eu não sei brincar de solidão Não, não, não Eu não sei brincar de solidão Eita porrazinha Antônio Lino do acordeão O cachorrão Tanto na pretinha, véi Tanto na pretinha, véi Tanto na pretinha, véi Tanto na pretinha, véi